Vocês se enjoaram daquele passado? Outra vez! Nem acabaram de guardar as coisas aqui ainda. Tem gente que nem tira mais as luzinhas. É verdade. É porque dá trabalho, foi, tirado. Ah, não, eu agora arrumei uma maquininha de LED, como eu moro. Em casa, eu ponho em cima da casa do gato ali, e ela fica acendendo, tem umas coisas, é ótimo. Não só uma luzinha do lado de fora que engancha na árvore. E você não tira nunca mais, por isso que não tira, não sei, aquilo fica enganchado. E eu como tenho a primavera, tenho espinho. Não, foi uma... Aí quando eu visto, eu falei, eu vou comprar. Foi a solução da minha vida. Porque eu gosto de enfeitar a casa pra Natal. Eu adoro aquele mundo de tudo. Ah, eu achei joelho. Eu fazia isso quando tinha criança. Não, eu tenho joelho. Nunca mais. Não, eu sempre fiz, eu gosto, né, acho bonito. Mas... Tem gosto pra tudo, não é? É, o que eu tenho reparado é que nos shoppings, os enfeites estão cada vez mais bregas. Ah, tá. É. Meu Deus do céu. Eles não tem mais o que enfeitar. Tá bem a China em peso. Entendo em peso. Coisas breguérrimas. Aqui no meu prédio, eu lembro, já tem umas bregas penduradas na porta, coroas com não sei o que. Não, isso é legal que vem. É, não, isso. Mas uma coroa bonita. Você tem uma coroa bonita. Você tem uma coroa bonita. Não. De qualquer jeito que a gente... Eu tinha. Faz. Sei lá, né? Não é que foi parar. É, tem esse detalhe que a gente guarda, não lembra, não guarda. Eu nunca pus, também. Eu encerrei atividades, Natalinha, de decoração. Agora, meu Natal é que é bom, porque eu tô convidada pro ceia, no almoço. Então, eu só chego lá com a minha cara, a coragem, a risada, porque ninguém dá presente. Cara de pau, porque você chega com um presente. Dá presente. Dá presente pra mim. E pode ficar um pouquinho e ir embora? Ah, aí que tá. Aí que tá. Eu tenho que pegar um táxi pra ir embora. Mas, criança, menino, você não precisa mais dar nada. Todos os anos tem celular, não precisa. Você não tem o que dar? Não tem. Tem o que dar. Dar outro celular, não. Não, não é o caso. Mas, de qualquer forma, é um tempo que as pessoas ficam com aquela coisa da alegria, da esperança. É, vamos juntar a família. Vale, vale. É, vale. Não vai isso. A festa é festa, né? Ou então ir para as lojas com aquele monte de gente, aquele calor. Agora é pra falar bem. É, não é pra falar mal. Agora é pra falar com a chave. Chega, agora é pra chave. Ah, a gente vai pra loja com uma alegria. Não, você não vai na loja. Não, você não vai na loja. Acaba a loja agora. É pra falar que a gente vê pessoas que gostam. Tem outras que a gente não gosta. A gente bebe um pró seco legal. Legal. É, toma, gavinho. Tem gente que faz poncho. Ai, isso aí não conheço, mas ninguém que faz. Não, mas hoje em dia, o que é chamado de poncho é cliricô, gente. É cliricô, vem fruto e vinho. O que que você faz? É, mas ninguém faz em casa. Não, ninguém faz. Não. Mas enfim, de qualquer forma, é o mundo inteiro, essa vibe de Natal, Eva, Eva, Ho, Ho, Ho e pronto. É. E a gente deseja para todos um Natal gostoso, 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 querido, muita cachata, pra aguentar, pra aguentar. E com presentes bem gostosos. É, com presentes pensados, não são secados. Não é da sabonete, tem chale, tem chale, tem essas coisas. Chimelinho. Usa um pouco a criatividade, né? Tem tanta coisa boa pra gente comprar original, né? Não precisa comprar data. Não, se a gente tiver coisa boa, a gente compra pra gente, não compra pra dar pros outros. Todo mundo, qualquer forma. Se todo mundo pensar assim, a gente só ganha merda. Ah, é, porque... Aí você também ganha merda. Se defender a Helena, é só merda. É só merda. Eu dou só merda. Você dá. Não, eu vou defender. Não, eu vou defender um pouco o que eu falo. Que a Helena, às vezes, dá presente simples, porém, muito criatinho. Ai, que graça. No meu caso de guardanapos de papel que você deu pra mim, que eu guardo pelo menos um de lembrança. Mas isso é de Natal, isso? É de aniversário, às vezes. Mas de Natal ela já me deu também o guardanapos. É. Aqueles que têm aquelas coisas engraçadas. É, tem, tem. Então, vamos defender a Helena aqui, viu? Mas de qualquer forma, esse negócio de Natal é uma coisa, assim, vamos deixar que... É um dia só, né, gente? Não é que você fica assim, pai, um dia só, semana, é um dia só que começa pelo menos um, dois meses antes. Não, começa se você quiser ir na loja cheia, essas coisas. Mas você fica muito empolgado, mas não é o caso. É, tem criança pequena, aquelas coisas que... Aham. Ficou uma, né, uma coisa meio materializada. Eu não tenho mais criança pequena. Agora, enfim, então, é só dizer tchau pros nossos queridos. Tchau. Que nos seguem. Cidades nesse marco. Com muitas criancinhas. Com muitas criancinhas. Com muitas criancinhas lembrando de Jesus recém-nascido. Não é pra fazer ironia, né, né, agora é pra falar tchau pras pessoas que nos amam. Deseja feliz Natal falsa, né? Feliz Natal junto com aquelas criancinhas infernais. Um beijo pra todos. Os monstros.